Ah, eu não acredito que é isso que tá... não é possível. Não é possível. Fala! Galerinha! Tudo beleza? Ele quer participar. O Pimbe adora participar dos vídeos, pessoal. E hoje eu não sei nem por que que eu tô rindo, porque eu vim afundar coisas minhas. Eu estou achando muito legal. Vou me divertir bastante nesse vídeo, mas já re, não sei. É, pessoal, vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. E da última vez foi o Rui que martelou as coisas que eu escolhi pra ele. E hoje ele veio trazer coisas pra eu afundar. É isso aí, gente. Eu caprichei nas escolhas, hein? Ai, gente, eu tô com muito medo. Então eu vou deixar uma meta de likes aqui pro Rui afundar as coisas dele. Então a meta de likes é 10 mil likes. 10! Isso, galerinha. 10 milhões de likes. 10 mil likes e a gente volta pro Rui afundar as coisas dele. Deixem dicas de coisas que eu posso afundar legais do Rui, né? Pode afundar minha prancha. Ah, sua prancha é boa. Então, antes de começar esse vídeo... Deixe muito like. E quem ainda não se inscreveu aí no canal... Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Não! E se inscreva também no canal Família Jacobovic. Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá. Vale a pena conferir depois desse vídeo. Então, acompanha o vídeo! Galerinha, a Rui já está de costas. Não está vendo nada. Já estou aqui com duas caixas. E eu vou mostrar pra vocês qual é o primeiro item que eu escolhi por ser pela afundar esse item. E quantos itens nós temos? 55! Ah, impossível! Eu vou afundar tudo o que você tem. Então você vai precisar de um navio. Tem muita coisa pra afundar. Não dá pra afundar uma caixa. Tem que ter uma caixa gigante. Pimpe, você vai me ajudar dessa vez a escolher as caixas? Hein, Pimpe? Eu acho que ele... Não vai ajudar ninguém, não. E eu já guardei aqui os negócios. Pode? Espera aí, você falou os negócios? É, os negócios. A gente combinou que não pode ser mais de um. Ah, mas não sei se é um, não sei se são dois. Não sei, são três, são cinco. Pode vir, pode vir. Vamos ver o que você afunda. Sério, só tem uma coisa, né? Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. Ou será que tem mais coisas? Ai, não vale, hein? Ué, depois que você escolher, você balança. Se parecer um chocalho, tem várias. Não pode, tem que escolher a caixada. Ei, quem escolhe é a sua mãe. Vem pra cá. Apesar do que pagar o mergulho. Eu vou escolher, peraí, eu tenho que escolher de longe, né? Apesar que não dá pra ver nada aqui, que eu tô baixinha. Não dá pra ver nada. Eu vou escolher... Eu vou escolher... Ai, que dúvida, Pipe. Vou escolher da esquerda. Tem certeza? Ah, eu tenho cinquenta por cento de chance de acertar, né? Eu tenho que arriscar. Então vai com tudo. É muito importante a coisa? Afunda a caixa, Ria. É muito importante? Não sei. Deixa eu pegar ela aqui. Ai, que medo, gente. Afunda, afunda, afunda. Ué, tá leve. É, então. Tira essa daqui da frente. Então afunda aí com vontade. Tá leve, gente. Só se for dinheiro. É dinheiro? Dinheiro. Dinheiro não tem problema afundar, não estraga, não. Ai, tô com medo. Vou ficar aqui que eu quero ver mais de perto. Então, olha só, são dez segundos, né? Vou lá, então. Três, dois, um. Vai com tudo, afunda esse negócio. Nossa, saíram bolhas. Eu tô com medo. Foi dez? Foi dez? Hein? Foram dez segundos, não foram? Nove, dez. Nossa senhora. Agora ela ficou pesada, né? Deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui. Ai, gente, tá muito molhado. Nossa senhora. Ah, meu gatinho. Olha isso. Nossa. Dica, você tem noção de quanto custa esse creme? Não faço ideia. Cadê a tampa dele? Por que você pôs ele aberto? Ah, que graça que eu ia colocar ele fechado. Não acredito. Não dá mais pra usar. Como é que eu vou passar cloro no rosto? Passa agora aí. Aproveita que tu já tá vindo água. Tá cheio de cloro, cara. Aproveita que você tá na piscina, já passa o creme, já faz tudo de uma vez só. Ai, não acredito. Não vou passar mais no rosto. Poxa, agora eu fiquei triste. Como é que eu vou passar agora? É todo sujo de cloro no rosto. É. Fica apegado a esse creme. Dá esse creme pra cá. Ai, vamos logo então. pro próximo, que eu já não tô gostando dessa ideia. Faltam três, é isso? Vai pro meio da piscina ali. Faltam três? Isso, faltam três. Galerinha, já estamos aqui, ó, com mais duas caixas. Rê, vira. Você já sabe como funciona. Não fica querendo dar uma desperta pra cima de mim, que não vai colar. Eu tô na testa em reação de você ter estragado o meu creme. Você vai me dar outra? Eu não. Se não, tudo que eu estragar eu vou te dar. Aí tu tá na vantagem. O teu creme tava na metade que eu dei o novo. É, é verdade. Ela é muito esperta, né? Então vamos lá. Vou pegar o próximo item. Eu caprichei nesse. É pior que o creme? Quem sabe? Quem sabe? Será ele é pior ou eles são piores? E aí? Mãe? Oi? Calma. Não fique com pressa. Você tá construindo o item aí? Tá uma barulhinha. Tô construindo nada. Pode virar. Ai, não sei. Ué, se você soubesse não teria graça. Afunda logo essa caixa que eu quero ver. Bom, eu vou naquela tática de sempre que você não colocaria duas vezes no mesmo lugar. Então eu vou na da esquerda. Quem te garante? Ah, então não sei se eu troco. Quem te garante? Tá querendo me fazer trocar. Vou na da esquerda. Então, beleza. Então vai na da esquerda. Posso ir pra perto? Pegar? Pode ir pra perto. Pode pegar. E pode afundar até sair borbulhas. Essa tá meio pesada. Hum, será? Ah, não. Tá muito pesada. É essa. Ai, não acredito. Eu não quero afundar. Eu posso devolver? Não. Vai um pouquinho mais pra trás aí. Isso. Agora afoga ela. Ai, que será que é isso, gente? Um, dois, três e vai. Aê. É muito pesada. Olha as bolhas. O que eu mais gosto são as bolhas. Nossa. Um, dois, cinco, quatro, três, dois. Gente. Lotou de água. É um peso absurdo. O que é isso nessa caixa? O que será que tem aí? Eu não acredito. Por quê? Dico, a minha sandália novinha de camurça você estragou. Não, sapato. Você tem tanto sapato. Dico, mas essa é de camurça e estranhos. Ela é nova. Ela tá nova. Eu não cozeri. Mas é como se tivesse lavado ela, ué. Não é. Camurça não pode molhar, Dico. Não. Eu não sabia. Olha isso. Caramba. E agora? E agora? Bota pra secar no varal, como se fosse uma roupa. Ai, agora eu vou ter que ver alguma forma de não estragar ela. Gente, novinha aqui, ó. Você pôs a sandália novinha de camurça e extrai. Qual é a graça que teria se eu colocasse uma velha? Puxa, vamos logo. Vamos logo pro terceiro. Agora eu fiquei... Põe pra secar em algum lugar. Já tá sendo sol. Peraí. Tem que secar ela pro secador. Peraí. Tira bastante água dela aqui. Vamos pôr pra secar. Então deixa eu pegar agora nova caixa. Tá, já vou virar. Pegar os novos itens. Falta só dois, né? É, só dois. Mas são dois que eu vou te enganar não, hein? Pior que uma sandália nova? Muito pior que uma sandália nova. Você já tá aí de costas. Ótimo, já entendeu como é. Olha aqui, galerinha. O que eu escolhi agora? É, dessa vez eu peguei pesado, hein? Vou confessar pra vocês que eu peguei pesadíssimo. Nessa eu não tive pena. Você nem fala. Eu tô tentando imaginar o que que é. Não tente, não tente. Não tente imaginar. Dá uma dica. Cara, é um negócio muito especial pra você. E não sou eu. Eu não caio dentro da caixa, né? Eu não caio dentro da caixa. É assim que faz. É. Eu não caio dentro da caixa. Vamos lá. Você já pode virar. Agora, escolha com cuidado. Escolha com cuidado. E vamos lá. Ai, eu não sei qual lado eu escolho. Te desejo sorte. Te desejo muita sorte. Vou até sair aqui de perto. Mais tarde a gente se fala. Se você afundar esse, eu acho que vai ficar bravo. Sério? Sério. Bom, com certeza agora você não ia colocar três vezes no mesmo lugar. É, não afunde a caixa errada nível hard. Eu vou pegar a esquerda porque você não ia colocar no mesmo lugar três vezes. Então beleza, vai da esquerda. Ai, que medo de que eu ia. A esquerda tá te dando bastante sorte. Ai, agora eu não sei se eu mudo. Não, você tá querendo me fazer mudar. Vou na esquerda. Eu não quero nada. Eu só quero que você afunde o item. Vou na esquerda. Então vai com tudo. Tá leve. Opa. Essa tá um pouco mais pesada. Será que não tem nada? Será que... Ou será que é algo que você ama e que tá leve? Pode? Pode? Afunda esse negócio. Um, dois, três e... Fica com medo. Afunda. Não me enrola não. É assim que eu gosto de ver as borbulhas voando. Não dá pra ver se tem alguma coisa dentro da caixa. Não dá. Só quando você abre ela. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ai, que nervoso. Ela despejou. Vamos ver. Destruiu a caixa. Você não só afundou, como destruiu. Não tem nada nessa. O que que tinha nessa? Não tem nada. Dá uma olhadinha aí. Ver se eu não caprichei nessa. O que que isso é? É placa? A placa chegou? Dica, eu nem sabia que tinha chegado essa placa. É, chegou a placa esses dias. Gente, eu não acredito. Pega aqui. Eu tô segurando ela com cloro. Gente, eu não acredito. Você não me falou que tinha chegado a placa que falaria. Eu já tava pensando os itens, né? Pra próxima dessa. Você ia me fazer afundar a minha placa nova? Não ia fazer nada. Não sou eu que afundo a caixa. É você que afunda. Dica, ela ia estragar. Eu só escolho os itens. Ela ia estragar? Não, não ia não. Depois você botava, ela mandava pra reformar, ficava maneiro. O que botava pra reformar? Ela é de metal. Ela ia estragar com cloro. Você não pensou que ela ia estragar? Não, acho que eu pensei que ia só molhar, pô. Não, mas aí ia enferrujar, né? É de metal. É que parece que é tipo um alumínio. Mas deve entrar água dentro, num buraco aqui, ó. Tem buraquinho. Cara, eu não acredito. Eu não tinha visto essa placa. Eu sabia que tava pra chegar, mas não tinha visto ainda. É uma bela placa. Gente, eu tô chegada. Deixa eu guardar. Não adianta ficar chorando. Deixa eu ver ela de novo, que eu não vi ainda. Não vai ver nada. Vamos para o último item. Vamos para o último item. Vou pegar as caixas aqui. Vai indo pro meio da piscina. Gente, eu tô triste e feliz ao mesmo tempo. É um mix de emoções. Porque, primeiro, eu não sabia que essa placa tinha chegado. A placa do Família que a gente comprou 100 mil. 100 mil inscritos, né? Já tá com 200. A placa demorou 100 mil inscritos pra chegar. Nossa, demorou muito, mas chegou, né? Então, galerinha, olha só. Se ela achou a placa um negócio muito pesado, imagina isso aqui, galerinha. Imagina. Só se você colocou o pimp aí dela. Olha só. Olha. Então, vamos lá. Vou escolher uma caixa. Você fica aí bem viradinha. É mais especial que é placa. Esse é o último item. E, portanto, eu deixei o melhor pro final. Pode virar. Pode vir. E escolhe com carinho. Ué, mudou as caixas. É, porque o item não caberia naquele formato de caixa. E aí? Qual caixa... Qual caixa queremos? Qual? É impossível ser outra placa, porque a gente não fez um milhão ainda. Tá quase, né? Mas ainda não fizemos. Você falou que é pior que a placa. Pior que a placa. A placa tem mais valor sentimental, mas esse tem mais valor monetário, de dinheiro. Esse é caro. E se você afundar, eu tô lá na esquina. Bom, como eu tenho escolhido só a esquerda, eu vou escolher logo a direita pra acabar com isso. Então, vambora. É isso. Atitude. Vai com tudo. Sente o pezinho da caixa. É sério isso? Tá pesadinho, tá? Não tá nem dando pra tirar daqui. Tá pesado, tá? Precisa mesmo? Afunda de uma vez. Não tem choro. Peraí, eu vou trocar. Não, vai trocar nada. Trocar. Tá muito pesado. O que pode ser assim? Pode ser um tijolo. Mas por que você colocaria um tijolo? É óbvio que não é um tijolo. Tô falando só pra te zoar mesmo. Puxa. Afunda. Afunda, quero ver aquelas borbulhas. Dez. Nossa. Oito. Sete. Galerinha, enquanto ela afunda, eu vou embora. Tchau, nos vemos no próximo vídeo. Fica aqui, hein? Ó. Ai, eu não acredito que é isso que tá... Não é possível. Não é possível. Nossa. Nossa. Dica, eu não acredito que você fez isso. Olha isso. Olha só a água caindo. Dica, eu não tô acreditando. Dica, eu não tô acreditando. Renata, esse computador é velho pra caramba. Não tem conserto. Tá todo detonado. As teclas não funcionam. O visor não liga. É mais caro consertado que comprar um novo. Não sei por que tu gosta tanto dele. Eu gosto tanto dele porque foi o meu primeiro laptop e foi você que me deu. Foi um dos primeiros presentes que você me deu. É, eu não vou dizer a frase, eu vou te dar outro porque senão eu estaria muito enrascado. Mas foi o meu primeiro laptop rosinha, gente. Vou ter que sentar no molhado. Gente, ele... Ai, meu laptop rosinha. Eu gostava tanto dele. Não, eu sei que não tinha conserto, que tava caro, mas eu queria guardar de lembrança. Foi meu primeiro laptop e você que me deu. Ah, mas depois eu já te dei outro. Gente, eu te dei outro. Eu nem vou, eu nem vou te dar outro. Eu já te dei outro. Gente, tive muita falta de sorte nesse desafio de hoje porque, quer dizer, eu tive uma sorte muito grande que eu não afundei a placa e eu nem sabia o que existia. Nossa, ainda bem, a placa até eu tava... Depois que eu escolhi, eu fiquei bem preocupada. Falei, acho que eu exagerei. Pô, você acha que exagerou? Você super ultra exagerou. Mas eu não achei que fosse estragar. E há quanto tempo você tá escondendo ela de mim? Ah, um meizinho. Você tá um mês com a placa escondida? Um mês, eu sabia que a gente ia fazer outro vídeo desse. Ou de martelar, ou de afundar alguma coisa. Gente, não acredito. Já tava escolhendo ali os pertences que eu sabia que a Ria ia ficar doida. Olha só, pessoal. 10 mil likes, não é difícil de bater. Por favor, 10 mil likes porque eu preciso dar o troco no Rui e eu vou dar o troco nível super ultra hard que ele está merecendo, ok? Não, não, não. Por favor, deixa ele que se cambre. Então, galerinha, não se esqueça de deixar, ó. Muitos, muitos, muitos likes. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E se inscreva também no canal Família Jacobovic. Eu tenho postado vários vídeos divertidos lá. Vale a pena conferir agora. Então, nos vemos no próximo vídeo.